Olá, eu sou o professor Fábio San Juan, professor de História da Arte, do site Apreciando Arte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a essa nossa primeira visita virtual a um museu, a um espaço expositivo, a um local onde há obras de arte muito importantes, em qualquer lugar do mundo. Então, qual é a nossa proposta? Nossa proposta é levar você a visitar um espaço expositivo com a explicação de um professor de História da Arte, certo? Muitas pessoas me dizem quando eu vou levá-las nas nossas viagens para museus, para esses espaços expositivos, elas falam como que é diferente você visitar a exposição sozinho e como é diferente você ver a exposição com uma pessoa explicando, no caso do nosso trabalho, de um professor, de um guia, no meu caso, um professor de História da Arte, certo? Então, assim, a nossa proposta é levar as pessoas para visitar esses lugares, seja presencialmente, seja, como nesse caso, através de um vídeo em que você está fazendo um passeio virtual. Você pode fazer também esse passeio virtual sozinho, você vai entrar no site da instituição, que nós vamos indicar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, mas com a explicação do professor, a ideia é que seja enriquecido, porque a gente vai colocar o contexto, vai colocar as circunstâncias históricas em que foi feita as obras, o local, a decoração, no caso da Capela Sistina, e, enfim, as histórias que ajudaram a construir o lugar, a história da confecção dessas obras, a história dos artistas, a biografia dos artistas artistas, em alguns casos, né? Então, enfim, tudo isso para que você conheça melhor essas obras. E, como eu dizia o Leonardo da Vinci, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, a gente leva vocês para conhecer melhor, para que vocês também possam amar essas obras de arte como a gente ama, tá? Enfim, como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, os dois links disponíveis para essa visita à Capela Sistina no Vaticano. Nós temos um link direto do site do Vaticano e um link dos museus do Vaticano. Tem uma diferença entre as duas visitas. Nós temos essa que vocês estão vendo agora na tela, que é uma luz mais clara e nós temos a outra visita, que nós vamos ver daqui a pouco, que ela é um pouco mais escura, mas ela tem uma definição melhor. Quando a gente se aproxima, a gente dá um zoom em alguns quadros, a gente consegue ver, por exemplo, aqui a gente não consegue ver tão bem, apesar de a gente ver, mas os detalhes estão menos definidos. Na outra, apesar de ser um pouquinho mais escuro, nós temos a definição melhor, tá? Enfim, estamos aqui na porta, então, da nossa primeira visita, a porta de um dos locais mais importantes da história da arte universal de todos os tempos, que é a Capela Sistina, tá? Enfim, a primeira... Então, vamos começar a nossa visita, né? Primeira coisa, a primeira pergunta que muitos de vocês vão fazer é a seguinte, por que que a Capela Sistina é tão importante? Por que que ela é tão famosa, na verdade? E aí, a resposta óbvia seria qual? Seria... Seria não, ela é que a Capela Sistina, ela é famosa por conta das pinturas do Michelangelo, principalmente as pinturas do teto, que é a que eu tô mostrando aqui pra vocês agora, e também da pintura do juízo final, que eu tô mostrando nesse momento, certo? Então, você tem o teto, você tem o juízo final. Por que que é óbvio? Porque essas pinturas do Michelangelo são sinônimo do Capela Sistina. Quando a gente pensa em Capela Sistina, a gente pensa em quem? Michelangelo, né? Apesar da Capela ter essas outras pinturas aqui, que eu tô indicando com o mouse, né? Feitas por uma equipe dos melhores, pintores de Florença, no Renascimento, que é a época do Michelangelo também, só que essas pinturas foram feitas um pouco antes, é o Michelangelo que se destaca no meio de toda essa decoração que vocês estão vendo, né? Por conta do que? Por conta de que, lógico, além das pinturas serem belíssimas, você tem toda uma série de questões aí que inovam em termos de arte até aquele momento, mas que também transmite a mensagem de uma forma muito feliz e de uma forma magistral, na verdade. Por isso que a gente chama de uma obra-prima. E tudo mais, o que surpreende ainda mais é que tudo, essas pinturas do teto e o juízo final foi feito por um homem só, Michelangelo, sem ajuda de assistentes. Isso é muito surpreendente, né? É incrível. Então, você tem até a frase do Goethe, que dá um pouco da ideia, da medida dessa, desse feito, que é a seguinte, né? O Goethe fala em 1787, sem ter visto a Capela Sistina, não se pode ter uma ideia apreciável do que um homem é capaz de alcançar. Então, um homem, então entenda, um homem é o pedaleta, um homem sozinho, capaz de alcançar, né? O teto da Capela Sistina foi feito em três anos, o juízo final foi feito mais ou menos em cinco anos, certo? Enfim, mas como eu acabei de dizer, a Capela Sistina não é só o Michelangelo, embora boa parte, eu posso dizer, toda a fama da Capela é por conta do trabalho dele, mas nós temos, como em qualquer outra igreja católica, o resultado de um esforço coletivo, de um trabalho coletivo. Então, nós vemos aqui, além das pinturas do Michelangelo, nós temos o próprio projeto arquitetônico da Capela, do Baccio Pontelli, nós temos essas pinturas, todas as pinturas que não são do Michelangelo, ou seja, o teto e o juízo final, são da equipe do Perudino, na qual está incluído também o Botticelli, né? Também famosíssimo. Enfim, e é claro que você tem também o próprio altar, esse piso, né? Que é o piso cosmatesco, que é um tipo de mosaico. A trancena, que é essa, também chamamos de gelosia em português, que é esse gradil, né? Feito com ferro e mármore. Nós temos o couro, né? Com essa bala austrada, enfim, super decorada. Mas, enfim, nós lembramos sempre da pintura, que é o principal item de decoração da Capela, certo? Então, nós vamos falar mais das pinturas e de raspão, nós vamos falar sobre os outros elementos. Enfim, então vamos falar o que é, então, a Capela Sistina, né? A Capela Sistina é um museu, a Capela Sistina é um espaço de exposição. Ela é também, né? Pelo valor artístico, pelo valor cultural, valiosíssimo, né? Não estou dizendo de dinheiro, de valor financeiro, estou falando em valor cultural, como um bem da humanidade toda, não importa até de que religião você seja. E tanto que o Vaticano deixa aberto para que as pessoas entrem para ver mais a Capela Sistina é uma capela, ou seja, uma igreja, e como igreja, ela tem uma função de culto, de missa, né? Então, ela foi construída para ser a capela particular do Papa. Hoje, ela não é mais, ela não é usada mais tanto para missa, na verdade, não é usada nada para missa. A última vez que ela foi usada foi no conclave que elegeu o Papa Francisco. Então, hoje, a residência oficial do Papa e o lugar onde ele celebra suas missas particulares, privadas, é na Hospedaria Santa Marta, que fica ali perto da Basílica de São Pedro, assim como a própria Capela Sistina, ali no Vaticano. Mas a Capela Sistina, principalmente, ela é usada para visitações, e quando há o conclave, né, no caso do Papa morrer, então, você tem a reunião dos cardeais do mundo inteiro, que se reúnem para escolher o novo Papa, fazer a votação para escolher o novo Papa, e é nessa sala, é nessa capela que acontece essa eleição, certo? Por que o nome Sistina? Sistina vem de Sisto, Papa Sisto IV, quem mandou construir a capela, e Sistina, Sisto, Sistina, né, assim como você tem a Capela Paulina, que foi construída pelo, mandada a construir pelo Papa Paulo III, também no Vaticano, e a Capela Nicolina, mandada a construir pelo Papa Nicolau V, também no Vaticano, são menos conhecidas, estão ali no Vaticano, também próximas à Capela Sistina, aliás. A Capela Sistina, ela foi construída na década de 1470, sobre a antiga Capela Papal, privada, que existia antes, que era chamada Capela Magna, a Capela Grande, em latim, né, que estava em ruínas, então, ela foi construída sobre as ruínas dessa capela, então, algumas das paredes até são aproveitadas da antiga Capela Magna. o arquiteto Batio Pontelli, e Batio Pontelli escolheu, então, construir essa nova Capela, com as mesmas dimensões do Templo de Jerusalém, do Templo de Salomão, que se tem as medidas no Antigo Testamento, um retângulo, 41 metros de comprimento, por 13 metros e meio de largura, e quase 21 metros de altura. Então, do piso até o ponto mais alto, aqui, que é o meio do teto, você tem cerca de 21 metros. Ao contrário de outras capelas ou igrejas, a Capela Sistina é um grande salão, ela não tem capelas laterais, não tem corredores, ela não tem nichos para você colocar, os nichos são aqueles buracos na parede, né, para se colocar imagens. Você tem só esse grande salão, que é decorado com essas, com essas pinturas, com esses afrescos. Esse projeto é um projeto de inspiração, principalmente na Capela Scrovenha e de Pádua, que foi decorada justamente com a técnica dos afrescos, pelo artista pré-renascentista de Oto. Enfim, até a Capela Scrovenha é decorada, o teto é pintado de azul com estrelas, mas a Capela Sistina, antes do Michelangelo pintar o teto, também era pintada assim, que mostra bastante essa influência da Capela Scrovenha e do Giotto. A decoração foi feita aqui na Capela Sistina com a técnica do afresco, é a técnica que você aplica a tinta sobre o reboco ainda úmido, o reboco de gesso, a tinta mistura com o reboco, quando o reboco seca de vez, essa tinta fica muito, esse reboco fica muito resistente e dura séculos, como aconteceu aqui, apesar de ter sido necessário um restauro, mas enfim, a maior parte da pintura resistiu muito bem ao tempo, só foi feito mesmo um clareamento por conta da fumaça das velas, que subia, que durante séculos subiu, e acabou escurecendo a claridade das pinturas. Enfim, a primeira fase da decoração foi feita na década de 1480, por volta de 1480, e foi terminada em dois anos, que é, como eu disse, toda a pintura, com exceção da parte que o Michelangelo fez. daqui a pouco eu vou detalhar para vocês cada parte da decoração. Enfim, então nós vemos aqui, aqui na metade, nós estamos aqui mais ou menos no meio da Capela Sistina, vocês veem aqui à frente o juízo final do Michelangelo, o altar principal, aqui o altar, que é uma pequena escadaria, uma elevação, onde ficam os clérigos mais altos, na posição mais alta, no caso, quando há missa com a presença do Papa, o Papa, enfim, e duas portas, a porta da esquerda, essa porta aqui é a porta para a Sala das Lágrimas, onde o Papa, depois, quando é escolhido o novo Papa, ele é encaminhado para essa sala, e aqui ele é vestido, ele é preparado para ser depois apresentado no balcão da Basílica de São Pedro, para o mundo, e para as pessoas que estão ali na Praça de São Pedro, esperando o resultado da eleição. O chão, olhando para o chão, nós vemos que ele é feito de uma técnica de mosaico, se chama piso cosmatesco, que é um tipo de mosaico feito com pedras de celas, a gente vai falar tecnicamente, de tamanhos diferentes, certo? é uma técnica que se chama cosmatesco, por causa da técnica do cosmate, ou também opus alexandrino, enfim, formando esses desenhos ornamentais, que conforme a cerimônia, a missa que você celebra, essas figuras marcam o local onde se sentam os dignatários, os cardeais ou bispos, ou os mesmos sacerdotes, nesse caso aqui, na parte do clero. Enfim, então, vamos ver aqui, que nós temos na Capela Sistina, quatro níveis de afresco, nessas paredes laterais, a esquerda e a direita, em relação à entrada, nós temos a primeira faixa, mais próxima do chão, essa faixa aqui, em que vocês veem aqui, uma simulação de cortinas, como se fossem tapeçarias ou cortinas, simulando, é uma simulação, não são cortinas de verdade, são tapeçarias, são cortinas com o brasão papal, o brasão de cisto quarto, na volta toda da sala. Depois, o segundo nível, a sexta, a segunda camada, que é a esquerda, a um ciclo de pinturas, tratando a vida de Moisés, que é o maior profeta, do Antigo Testamento, e a direita, a um ciclo de pinturas, tratando da vida de Jesus. Depois a gente vai, detalhar também, no próximo vídeo. Acima, nós temos, os papas, os primeiros, o programa inicial, original eram, os primeiros, 30 papas, no fim, acabou ficando 28, mas são, são os papas aqui, os primeiros papas, os mártires, aqui nesse terceiro nível, também de afrescos, onde estão as janelas, também, nas paredes laterais. E, por fim, em cima aqui, o quarto nível, poderia se chamar, no quarto nível, uma quarta camada, de afresco, e que já é, o trabalho do Michel, parte do trabalho do Michelangelo, que são os ancestrais de Cristo, nessas, nessas meia-luas aqui, que são, as lunetas, certo? e, por fim, o teto, pintado pelo Michelangelo, que tem mais ou menos aí, umas 300 figuras nesse teto, e nessa parede, nessa parede do fundo, o juízo final, o afresco do juízo final, que tem mais ou menos 400 figuras, certo? Então, é isso, nesse primeiro vídeo, a primeira passeada, para a gente ver, a primeira impressão, da capela cistina, tá bom? Vamos, então, ao próximo vídeo.